O Partido Comunista Português apresenta nesta Assembleia Legislativa um projeto de resolução intitulado Estratégia Regional para Promover o Maior Uso dos Transportes Públicos. Com um título pomposo, este é mais um projeto que certamente irá contribuir para a estatística do Partido e da sua atividade parlamentar e mais um momento para a notícia. O PCP pretende passar para a opinião pública a ideia de que a região caminha em sentido contrário aos restantes países e ao contrário das recomendações internacionais que visam a promoção das práticas amigas do ambiente e considera uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. No texto de resolução, o PCP aparenta criticar o contínuo investimento em infraestruturas rodoviárias e as reções fiscais na atribuição dos veículos. Daqui se pode concluir que o Partido Promotor também critica o desenvolvimento, a melhoria de acessibilidades e está contra a proximidade e consequente melhoria de qualidade de vida. Estará o PCP contra a grande obra, as estradas construídas que aproximaram pessoas e ajudaram a desenvolver os concelhos mais distantes? Curioso é o fato de, no mesmo texto, o PCP considerar em sítio que é importante valorizar o serviço público de transportes rodoviários através de uma melhoria substancial da qualidade, do conforto, da diminuição dos tempos de viagem e do aumento de segurança. No mesmo texto também mostra a sua opinião contra os benefícios fiscais ou incentivos atribuídos pelo Governo Regional à aquisição de viaturas. Estará o Partido Comunista a criticar o apoio atribuído ao Governo Regional à aquisição de viaturas alimentadas por energias não fósseis, utilizando energia limpa com a forte aposta na neutralidade carbónica e na proteção ambiental? Afirmar que melhores infraestruturas, reduções fiscais, incentivos à aquisição de viaturas amigas do ambiente, que permitem que cada cidadão possa usufruir da sua viatura e considerar que isso pode colocar em perigo a segurança e a qualidade de vida das populações é ferir um direito de qualquer cidadão. Importa neste momento relembrar que a região é a região do país que mais apoia a aquisição de viaturas elétricas. O PCP aponta também o dedo ao Governo Regional por não ter sido devidamente interveniente em relação aos muitos problemas de falta e insuficiência de serviços de transportes públicos e passageiros. O PCP considera também que existe uma desadequação crescente do sistema de transportes públicos à realidade da mobilidade das pessoas. Considera ainda que persiste uma desvalorização política dos transportes públicos e uma progressiva degradação da sua atividade e abrangência. É necessário mudar o paradigma, remata o Partido Comunista. Ora bem, este projeto de resolução tem data de entrada em outubro de 2021. Se fosse hoje, certamente não seria entregue aqui nesta Assembleia, mas sim na Assembleia da República. Sim, na Assembleia da República, pois como sabemos o PCP já não é muleta do PS e já não é parceiro de António Costa. Se fosse hoje, o PCP estaria pronto para denunciar os constantes problemas nos transportes públicos em território continental. Se fosse hoje, o PCP estaria muito preocupado com as muitas greves no metro, na carreira, na CP ou na transtejo. Se fosse hoje, o PCP estaria preocupado com os atrasos e falhas nas ligações que deixam passageiros desesperados. Se fosse hoje, o PCP certamente iria denunciar os comboios que perdem o motor em andamento. Se fosse hoje, o PCP estaria contra os milhões que o Governo no Orçamento de Estado de 2022 pretendia injetar na TAP ou na CP. Se fosse hoje, o PCP iria questionar a velocidade em que se fazem transportar os ministros de António Costa. Se fosse hoje, o PCP estaria a denunciar os preços escandalosos que a TAP pratica nas viagens para a Madeira. Se fosse hoje, como ainda há pouco referi-o, o PCP exigiria a regulamentação urgente do subsídio social de mobilidade, o que ainda hoje chamou ataque à democracia. Se fosse hoje, o PCP estaria contra a recusa do ministro Pedro Nuno Santos em comparecer a uma audição solicitada por esta Casa, numa clara falta de respeito e consideração para com um povo que também é português. Se fosse hoje, o PCP estaria contra o Governo da República a esquecer e não assumir os custos dos espaços sub-23, prejudicando assim os estudantes madeirenses. Se fosse hoje, o PCP estaria a reivindicar o ferro e prometido por António Costa, contudo o PS Madeira, em Mexico, ao fundo do Balinho Madeira. Se fosse hoje, o PCP não estaria de acordo com o boicote que o PS fez ao Centro Internacional Negócios da Madeira, ou não aprovar a lei que possibilita o licenciamento de novas empresas. Se fosse hoje, o PCP não teria problemas em renuncer que o Governo de António Costa nunca apoiou a região durante toda a pandemia Covid-19. Mas não, não é de hoje e o PCP, ainda casado com o PS, tudo isto deixou passar e o projeto de resolução tem data de outubro de 2021. Importa dizer, então, que este texto está desatualizado e, assim, não é verdade que recentemente os transportes públicos apresentem quebra na procura ou tenham perdido de passageiros, antes pelo contrário. Também não é verdade, como refere o autor, que precisa de uma desvalorização política dos transportes públicos, uma degradação da sua atividade à abrangência. O PCP reconhece que os transportes públicos assumem uma importância decisiva na definição de políticas sustentáveis capazes de concretizar o direito das populações à mobilidade e assegurar o transporte de pessoas e mercadorias. Reconhece ainda que é necessária uma solução de mobilidade integrada, em que os transportes públicos funcionem perfeita a articulação, os modos ativos e o serviço partilhado em que prevaleça a facilidade de utilização do sistema em termos de acessibilidade, informação, bilhete e preço. Assim, é necessário recordar ao PCP que, desde o ano de 2019, o Governo, liderado por Miguel Albuquerque, tem vindo a reduzir os impostos, implementando medidas de forma a proporcionar às famílias mais liquidez disponível, com medidas como a redução dos preços nas creches, a redução dos tarifários dos espaços sociais na região para 40 nos interurbanos e 30 nos urbanos. Esta foi uma medida que permite a poupança anual de mais de 1.600 euros por pessoa, no caso das famílias residentes em conselhos mais distantes. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a estratégia para promover o maior uso dos transportes públicos na região autónoma da Madeira não é assunto recente, não é tema apenas por ser reclamado pelo PCP. É uma realidade, uma realidade há muito pensada, há muito delineada e que está a ser trabalhada. Esta foi e continua a ser uma preocupação do Governo Regional. Todos sabemos, pois é público que em fevereiro de 2021 foi lançado o concurso internacional para concessão de serviços públicos de transporte rodoviários. E se o concurso foi lançado em fevereiro significa que foi trabalhado, foi definido o seu caderno de encargos há muito mais tempo. Assim, e sabendo deste desenvolvimento, não se vislumbra outro motivo que não estatística, publicidade ou fotografia para o PCP 308, esta casa e este projeto. A verdade é que este concurso internacional, como referi lançado no início do ano, irá responder às questões aqui levantadas, irá responder às reais necessidades de madeirenses e porto-santenses, previamente indicados pelo Governo Regional. Também no que concerne o parque de estacionamento, o Governo tem tido essa atenção e construído vários parques em diversos locais próximos da Via Express ou Via Rápida, de modo a promover o transporte público. Muito obrigado. 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 Obrigado.